E aí galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo aqui, ali tá a churrasqueira que nós arrumou, meu nome é Silas Dias aí pra quem não conhece, é do canal Loi Motor e hoje a gente botar coceira pra trabalhar, né? Hoje é um dia muito especial pra mim, né? Hoje é o primeiro vídeo, deixa eu pegar uma coisinha aqui, hoje é o primeiro vídeo da troca dos eixos do 690, né? A gente vai trocar os eixos dele de freio misto pra freio a ar e começar aqui a mostrar a vocês aqui que eu vou levar, aqui ó, quem vai trabalhar hoje é o coxinha, a carrocinha aqui, muito nova, que é pra tombar os eixos aqui, carrocinha de carlinho, tombareia, coxinha pra trabalhar, as sapateiras aqui, a pistolinha pra adiantar o serviço, a chave aí, vamos lá, né? Vamos agora pegar o caminhão e arrear os eixos pra começar o trabalho aí, primeiro vídeo no YouTube trocando o eixo do 690 pra freio, já tem muita gente que trocou, mas ninguém registrou, né? É, preto? É isso aí, aqui tá o parceiro aqui que eu sozinho coloco, né, velho? Aí vamos pegar o parceiro aqui, pegar o outro chegado lá, pra nós trocar esses eixos, deixar ele freando e se assentar. Olha aí a manobra aí, olha como já tá as mãos, olha aí, a molezinha, já desceu o eixo traseiro, agora o dianteiro, esperar o doideiro chegar ali pra botar a gente pra botar pra cima, na sangueira. Tamo pegado, pai. E aí, pretância? E aí, pai? O bagulho é louco, meu, velho. É assim mesmo. O bambu tá gemendo. O bambu tá gemendo, né? Vamos lá. Aê, meus, velho. Já só tamo aqui tirando uma transmissão, tirando aqui o estacionário, né? Tirar os cabinhos aqui do estacionário. A pretância tá arrancando o estabilizador ali. O menino já danou o ferro da bacharia, já trofou as rodas tudinho. O rodador é só levantado. Olha aí, olha aí, galera. E aí, o espeto? Tá indo aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas quando ele levanta a mão ali, vai dar certo. Vai, tchau. Então, quando ele levanta a mão um pouquinho ali, aí... É porque o chão é desnivelado. É porque o chão é desnivelado demais. É porque o chão é desnivelado demais. É porque o chão é desnivelado. É porque o chão é desnivelado. É porque o chão é desnivelado. Isso, mal tacadinha de nada. Opa, pra ir lá, tem que mexer e subir lá também. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Devagar, devagarzinho. Aí, peraí, peraí. Vem lá ao teu lado. Isso. Deu bom. Tá bom. É, pra ele prender. Ó, metá o hãng hã. É, agora é o de cá. E aí, balança, Pedro. Vai de cá agora. Mas balançado também, porque o pneu tem borracha. Aí ele balança um pouquinho mesmo. Só para amar isso. É, é isso mesmo. Está solto ainda. O de preto está solto. E aí, Loi? Soltou um lado já. Mas ele ainda está preso aqui no macaco. Por que está preso? Não. Falta com as se assinam. Pela gente. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. O que é isso? Foi muito pô, foi muito, foi muito de uma vez. Capou o calça aí. O pneu descolou de cima. Descolou um pouquinho da gente. Tem que levantar, né? Tem que matar o pneu. Tem que matar o pneu. Tem que matar o pneu. Mais um bebê pra dar uma falzinha.